Meu nome é Paulo Anhaia e eu estou aqui para falar sobre o meu curso O Produtor e a Guitarra. Faz tempo que eu penso em fazer um curso como esse, porque eu sou um pesquisador de som de guitarra desde garoto, mais de 35 anos que eu gravo guitarra profissionalmente também, apesar de eu ser baixista eu sempre fui apaixonado pela guitarra, e ao longo desses anos eu pude testar todo tipo de equipamento de guitarra que você pensar, de guitarras, amplificadores, microfones, pedais de efeito, racks de efeito na hora de uma mixagem, porque eu sou engenheiro de som há mais de 30 anos, eu trabalhei em milhares de álbuns, coisas que eu produzi, que eu fui engenheiro de gravação, engenheiro de mixagem, e tem muita coisa que eu aprendi. E o que eu cheguei à conclusão é que mesmo com equipamento simples você pode ter um bom resultado, um resultado de boa qualidade hoje em dia, o equipamento simples nivelou muito com equipamento mais caro, a coisa está muito mais nivelada do que era antigamente. E assim, a minha ideia nesse curso é te passar esse conhecimento, são procedimentos e técnicas para você melhorar a qualidade da produção das suas guitarras. Esse curso se divide em quatro módulos, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles agora. O primeiro módulo se chama Desvendando a Guitarra, porque para você entender como fazer um bom som de guitarra, você tem que entender todos os elementos que compõem a cadeia do som da guitarra. Começando da própria guitarra, eu vou falar sobre a história da guitarra, como ela surgiu, e vou falar sobre a anatomia da guitarra também, como ela é montada, o que são captadores, quais são as configurações de captadores, quais são os tipos de ponte, enfim, tudo a respeito da guitarra, mas não só da guitarra também, do amplificador, vou explicar direitinho quais são os elementos que compõem o amplificador, sobre microfones para captação, sobre microfonar com multi-microfones, sobre pedais de efeito, sobre racks de efeito que a gente usa na hora de mixar, etc. Tudo isso é muito importante você saber, porque é com isso que você vai ter um embasamento para fazer as outras partes para você chegar no som que você quer. O segundo módulo se chama Desvendando os Plugins. Já faz mais de 20 anos que é possível você substituir toda essa cadeia de sinal da guitarra por plugins. Muita gente torce o nariz quando a gente fala isso, mas muitos discos hoje são gravados somente com plugins, sem usar amplificadores, sem usar pedais, etc. E é sobre isso que eu vou falar aqui. Mais do que isso, eu vou te mostrar vários plugins gratuitos, que são excelentes, plugins tão bons quanto os plugins pagos. Vou te mostrar onde você pode baixar esses plugins, como instalar, como configurar e usar para ter o som que está aí na sua cabeça. E o terceiro módulo do curso se chama Desvendando os IRs. IRs são Impulse Responses, que são como se fosse uma impressão digital do sistema de caixa microfonado da guitarra. Quando a gente fala em som de guitarra, tudo faz diferença, desde a forma de atacar as cordas, espessura da palheta, espessura das cordas, tipo de captação, tudo faz diferença. Mas a coisa que faz mais diferença no resultado final é a sonoridade do falante e do microfone. Esses Impulse Responses são pequenos arquivos de áudio que eles reproduzem com fidelidade essa parte da cadeia do sinal. O que eu vou te ensinar nessa parte do curso é onde você encontrar esses Impulse Responses, como usá-los e também como você fazer os seus próprios Impulse Responses, é difícil de falar, seus próprios Impulse Responses a partir da sua caixa, da caixa do seu lubrificador ou até de sons que você já tenha pré-gravados. E o quarto módulo do curso se chama Timbres Icônicos. Você já pensou ter aqueles sons dos rifles que você gosta no seu computador para você tocar sua guitarra? Essa é a ideia aqui. Eu fiz uma enquete com os meus alunos, com o pessoal do meu mailing, o pessoal que me segue nas redes sociais, para saber quais eram os 10 timbres de riffs icônicos do rock, os mais icônicos da história do rock, e acabou dando isso aqui. Eu vou até ler para ficar mais fácil. Em primeiro lugar, Back in Black do ACDC. Em segundo lugar, Enter Sandman do Metallica. Em terceiro lugar, Cowboys From Hell do Pantera. Em quarto lugar, No More Tears do Ozzy Osbourne. Em quinto lugar, Crazy Train do Ozzy Osbourne também. Em sexto lugar, Smoke on the Water do Deep Purple. Em sétimo lugar, Man in the Box do Alice in Chains. Em oitavo lugar, Money from Nothing do Dire Straits. Em nono lugar, Sweet Child of Mine do Guns N' Roses. Em décimo lugar, Comfortably Numb do Pink Floyd. Eu adorei essa seleção. Eu achei muito legal assim. São timbres muito diferentes e deu para fazer uma coisa muito legal. Aí o que eu fiz? Eu pesquisei o que esses guitarristas usavam na época que eles gravaram esses álbuns. E com o conhecimento que eu passei aqui antes, essa coisa de conhecer o equipamento, e de conhecer os plugins, eu apliquei isso em termos de plugins dentro do computador. E até eu me assustei com o resultado. Ficou muito legal. Muito legal mesmo. E aí você vai ter acesso a esses arquivos. Você vai poder abrir o Reaper na sua casa, que é o software que eu usei para fazer, com esses presets, para você poder tocar o teu som de guitarra ali em cima, você tocar o som desses riffs. E aí eu vou explicar em cada riff como eu raciocinei para chegar neles. Que não é uma coisa simplesmente que eu peguei um presetinho assim e fiz. Não, não. Olha, ele usava tal oi, ele fez isso, aquilo, eu juntei tudo isso e fiz. Então vai ter toda essa parte também. E de bônus, eu ainda coloquei os solos dessas músicas, o timbre de solo dessas músicas. Então é uma parte muito legal aqui, a respeito de produção também, para você entender sobre formas de gravar, dobras de guitarra, tipos de efeitos que foram usados, etc. Uma parte, talvez seja a parte mais divertida do curso. Então é isso. Esse é um curso que eu tenho certeza que vai elevar a qualidade das guitarras às suas produções. Não tenho nenhuma dúvida disso, tá? Vai melhorar bastante a qualidade das guitarras com o conhecimento que eu estou passando aqui. A gente se vê no Produtor e a Guitarra. Valeu.